Mais uma vez, vamos lá, continuando a playlist de exame físico cardiovascular, ok? Nos últimos dois vídeos a gente falou sobre hiperfonese de B1, ou aumento da intensidade do som da primeira bulha, e hipofonese de B1, uma diminuição da intensidade do som da primeira bulha. Agora a gente vai falar sobre uma B1 com uma intensidade variável, uma B1 em que, enquanto você ouve, você consegue perceber que, ora, essa B1 vai estar forte, ora, essa B1 vai estar fraca, ora, essa B1 vai estar hiperfonética, ora, ela vai estar hipofonética, ela tem um som muito variável, uma B1 de intensidade variável. Existem duas situações. A primeira situação é quando você consegue perceber isso e o paciente está com ritmo irregular. E aí vale lembrar que, em um paciente com ritmo irregular, a B1 será sempre variável. Então, não há nada de novo aqui. Se você tem um ritmo completamente irregular, é normal que você ouça uma variação de intensidade de B1 por causa do tamanho do ciclo cardíaco. Nas aulas anteriores eu já tinha comentado sobre isso, né? A intensidade do fechamento da válvula para provocar o ruído tem a ver com a força e essa força tem a ver com o gradiente pressórico entre as duas câmaras, que divide essa válvula, divide essas duas câmaras, e o tempo levado, né? Então, se, por exemplo, se a frequência cardíaca for alta, você acaba tendo, ou seja, o intervalo for baixo, né? Que é intervalo, a força fica aumentada. Se a gradiente de pressão for pequena, a força também fica pequena. Mas o mais importante está aqui na posição dos folhetos. Quando a gente fala de posição dos folhetos, eu estou falando dos folhetos da válvula. Então, se eu estou falando de B1, eu estou falando das válvulas mitral e tricúspide, mas principalmente da mitral. E essa posição tem a ver com o intervalo PR. Ok? O intervalo PR é um intervalo, é uma noção eletrocardiográfica em que você há um intervalo entre a sístole atrial e a sístole ventricular. Quando o PR for curto, você tem, logo após a sístole atrial, você correr a sístole ventricular, você vai encontrar os ventrículos, as folhetos das válvulas, me perdoe, os folhetos da válvula, bem distantes um do outro. Na hora da sístole ventricular, esses folhetos vão se fechar e essa distância vai provocar um som maior. Ok? Então, um PR curto, você tem um som maior. Um PR mais longo, você tem um som mais baixo. você tem um som mais abafado. Por quê? Porque com o PR é mais longo, demora mais entre a sístole atrial e a sístole ventricular, você tem tempo que os folhetos voltem à posição de repouso, que é fechada. Então, quando eles estão próximos de fechar, ocorre a sístole do ventrículo, a distância para fechar é menor. Então, se assemelha a fechar uma porta, imagina que você está com a porta muito aberta, você vai fechar, então a distância da porta está grande, faz um barulho mais alto se a distância da porta for pequena. Ok? Então, essa noção é importante. Porque quando você tem um ritmo irregular, você ora vai ter um tempo entre esses dois eventos menor, ora maior. Então, ora o PR vai estar mais curto, ora vai estar mais longo. O ritmo irregular que pode fazer isso é a fibrilação atrial. Ok? O ritmo completamente caótico, você acaba tendo uma B1 que é muito abafada, quase não se ouve, e às vezes uma B1 muito alta. Tá? Agora, essa situação de ritmo irregular, onde sempre vai haver uma variação da intensidade de B1. É normal que em um ritmo irregular você tenha essa variação. Agora, num ritmo regular, a presença de uma variação de B1 na auscuta significa que há muito provavelmente uma dissociação atrioventricular. O que seria uma dissociação atrioventricular? Atividade elétrica, então, inicia aqui no nó sinoatrial, vai até o nó atrioventricular, feixe de ris e se distribui nesta ordem aqui. Ok? Eu, neste caso, fisiologicamente, eu só tenho um marca passo fisiológico, que é o nó sinoatrial. Ok? Quando eu tenho uma dissociação atrioventricular, é que eu tenho um marca passo atrial que trabalha em separado de um marca passo ventricular. Nesse caso, ele pode ser juncional ou em algum outro ponto do ventrículo, pode ser sinoatrial em algum outro ponto do átrio, mas, de qualquer forma, eu tenho uma atividade elétrica, eu fiz um tracejado aqui para mostrar, uma atividade elétrica atrial que é independente da atividade elétrica ventricular. Então, em casos de bradicardia, por exemplo, uma causa comum, seria você observar essa variação em casos de BAV, em bloqueio atrioventricular. Existe um tipo de bloqueio atrioventricular, chama bloqueio atrioventricular, de segundo grau, em que você vai ter a distância PR cada vez maior. então, você está vendo aqui que o PR e o PR e o PR aqui estão cada vez mais distantes um do outro, cada vez mais longo a cada batimento. E aí, você consegue perceber na oscuta que cada batimento B1 vai ficando cada vez mais baixo. ele volta e vai ficando cada vez mais baixo. Esse aqui é um típico BAV de segundo grau, Mobitz 1. Quando você tem um BAV total de terceiro grau, onde a atividade elétrica atrial é completamente dissociada da atividade elétrica ventricular, você vai ver uma variação de B1 completamente caótico, assim como é caótico a atividade entre o átrio e o ventrículo. Então, você vai ver onda P em qualquer posição regular, mas em qualquer posição em relação ao QRS. Então, você vai ver uma variação caótica de intensidade de de bulha, intensidade de bulha. Ok? Beleza? O vídeo é isso. Até o próximo vídeo em exame cardiovascular. O próximo vídeo vai ser desdobramento de B1. Até a próxima. Tchau.